Olá Traders, bem-vindo ao canal Alfa Dicas, no vídeo de hoje vou explicar para vocês como ganhar 150 estelar Lunes, a Crypto Marketing que é uma exchange, ela não é tão nova assim, ela tem mais de um ano no mercado, ela com parceria com a Fundação Estelar está doando 150 moedas grátis da Estelar para cada mês novo que fizer o cadastro e for aprovado, se tiver tudo certinho, então vamos lá, eu vou dar algumas dicas muito importantes, antes de vocês começarem a fazer o cadastro, vocês tem que ir no Facebook de vocês, porque é solicitado o Facebook e é através do Facebook que vocês ganham as moedas, mas um detalhe muito importante, tem que ter um ano, tem que ter no mínimo um ano de Facebook, senão vocês não vão ganhar a moeda de vocês, tá bom? Então eu vou entrar no meu Facebook e vou mostrar alguns detalhes que são crucial para vocês ganharem essas moedas, eu vou aqui no meu perfil vou aqui em sobre, e é importante que esteja tudo correto, o e-mail de vocês, a data de aniversário, o nome tem que estar completo, não pode estar abreviado ou qualquer apelido aqui em cima, então isso é muito importante, outra coisa, vocês veem aqui, configuração, configurações e o e-mail de vocês, vocês tem que ter acesso a esse e-mail que está aqui, o contato principal vai estar o e-mail ou o telefone de vocês, se vocês não tem a senha desse e-mail, vocês vão ter que criar um novo e-mail, vir aqui e colocar adicionar outro e-mail, tá bom? Eu dou um clique aqui, vai abrir essa caixa, você coloca o e-mail que você quer adicionar, que você acabou de criar, você coloca ele aqui e bota adicionar, depois que fez isso, vocês vão enviar um e-mail, para esse novo e-mail que você colocou, vocês vão ter que ir lá, abrir esse e-mail, confirmar o e-mail de vocês do Facebook e pronto, depois que fez isso, está ok, você já pode fazer o cadastro na CryptoMarket, tá legal? Mas vocês têm que confirmar o e-mail de vocês, se não tiver confirmado, vocês não vão receber as 150 moedas, tá bom? Então tá explicado? Deu para entender? Se tiver dúvida, entra no nosso grupo do WhatsApp, eu criei um grupo específico, é só para falar sobre o cadastro, tá bom? Só para falar sobre o cadastro e como ganhar essas moedas, esse grupo do WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo, então vou falar mais uma vez, ó, o meu e-mail está confirmado, se não tivesse confirmado, e está escrito bem aqui do lado, ó, pendente, e se tiver pendente, vocês vão ter que confirmar o e-mail de vocês, se não, vocês não vão ganhar moedas de vocês, se vocês não têm acesso a esse e-mail que está pendente, vocês colocam aqui, ó, remover, o meu não vai aparecer aqui, né? Mas vai ficar assim, ó, remover, remover e-mail, eu vou colocar um e-mail aqui, só para vocês terem noção, deixa eu lembrar, ó, vou colocar aqui um e-mail que eu não tenho acesso, tá? Pronto, ó, estou adicionando, clicou em adicionar, pronto, ó, um e-mail foi enviado para para verificar se é o endereço válido, você vai ter que abrir o seu e-mail, o gmail, né? No meu caso, que é o gmail, eu vou ter que abrir lá o gmail, clicar em confirmar, depois se confirmar, é, olha só, ele enviou, eu venho aqui, é, lá no e-mail vai ter um botãozinho confirmar, você confirma, automaticamente vai confirmar, se você não tem a senha desse e-mail, como eu não tenho, eu vou clicar aqui em remover, ó, remover, pronto, salva, salvar alterações, tá salva, ó, removeu, então é isso, aqui é crucial, tem que estar, tem que estar com o e-mail confirmado, senão vocês não ganham as moedas, então vamos lá ao cadastro, tá? Eu vou ensinar agora a vocês como se cadastrar através de imagem, eu não vou abrir o site, né? Aqui, ó, esse site vai estar na descrição desse vídeo, você clica bem aqui em registrar, e agora eu vou mostrar um slide, né, vou mostrar a imagem de como fazer o cadastro, então vamos lá. Vamos lá, abre o site, clica aqui, ó, registra-se, estou mostrando aqui um slide para vocês, tá bom? Eu tirei print de cada parte e vou explicar para vocês, aqui você coloca nome, e-mail, senha, né, coloca aquela, marketing e markups, as duas opções ali, ó, e não sou um robô. É, você vai no seu e-mail que você cadastrou e coloca o código, pega o código lá no e-mail e coloca aqui, e clica seguinte, muito simples. Tem que preencher todos os dados, tá bom? Todos os dados corretamente aqui, e-cpf, confirmar o número de telefone, tudo certinho. Depois disso, a gente vai para a segunda etapa, que é enviar as fotos do RG-cpf e uma selfie do seu rosto, tá bom? Então vamos lá, aqui você coloca iniciar, né, iniciar, processo de verificação básico. E agora você coloca aqui, Brasil, certo? Tem que escolher Brasil. Na próxima etapa, você coloca, escolhe ou o RG, né, com o cpf, ou a carteira de habilitação, vai depender do que você tem. Aqui, ó, anexar foto. Isso só funciona no computador, não funciona no celular, tá bom? Aqui que é muito importante, ó, se o seu RG tem cpf, você coloca a frente do seu RG no cpf e RG, Se você, se o seu cpf for separado, você vai ter que colocar a foto do RG e uma foto sua ali, o seu rosto, tá bom? Depois, vai, eles vão analisar seus dados, se tiver tudo correto, vai aparecer essa mensagem aí, ó, solicitar as 150 moedas. Clica lá, você será direcionado para outra página, tá bom? Você tem que concordar que tem mais um ano de Facebook, né? Seu Facebook tem mais de um ano, aí você será redimensionado para outra página, essa página aqui. Você tem que clicar que aceita os termos e depois clicar no botão azul. Aí vai abrir a caixa para você colocar o seu Facebook, você coloca continuar com o seu nome, né, seu Facebook. Depois que feito isso, vai voltar para o site, né? Depois que voltar para o site, vai estar essa mensagem aqui, dizendo que você recebeu as suas moedas. Pronto, depois disso é só vender as moedas. Pronto, depois disso é só vender as moedas.